É um excesso de mercado Dole uma, dole duas Já está gravando Dole três Estamos começando mais uma baixa charla A última de 2017 Dessa vez a gente vai falar também Sobre temas relacionados ao que a gente já falou em outros momentos E novamente estamos aqui no Match Hackers Mas dessa vez a gente está aqui no Maquinário Que é um outro espaço alocado dentro do Match Hackers Que a gente tem A gente colocando o Match Hackers Nessa última fala Nessa última baixa charla de 2017 A gente vai falar com o seu Joel Grigolo Que é sociólogo E um dos fundadores aqui do Match Hackers E alguém que está na cultura livre Conhecimento livre já faz algum tempo E querendo saber um pouco Como é que ele começou Justamente a trabalhar Com cultura livre Com Hackers É que a gente vai começar Essa charla de hoje Né, Joel? Isso aí Então Como é que tu chegou Como é que tu se aproximou da cultura Hackers? Cara Desde pequeno Eu sempre tive essa coisa De querer mexer nas coisas Então a gente quer entender Como é que elas funcionam Tudo Tá? Meu pai me garantiu bastante Oportunidade nesse sentido Minha mãe Pelo contrário Sempre impedia que eu abrisse as coisas Mas Uma parte sempre vence Nesse caso Meu pai venceu Então assim Era muito importante pra mim Entender como é que as coisas funcionavam Eu não gostava de respostas Prontas No sentido de que Ah Funciona assim Tu aperta o botão Vai aparecer uma imagem Como é que aparece uma imagem? Foi o meu primeiro choque De 220 pontos Foi com a televisão que eu abri Né O primeiro Curiosíssimo E justamente por causa disso Eu queria entender Como é que aquilo funcionava Então a gente Depois De Desmontar e remontar ela E aprender como fazer isso Em segurança Eu fui pra biblioteca Pra começar a conseguir descobrir Como é que funcionava Com tudo de imagens Eu descobri que era um canhão De elétrons Bom, o que é um canhão De elétrons Ah, o canhão de elétrons Funciona com o vácuo Bom, como é que é o vácuo? Que história é essa de vácuo? Onde é que vem? E Em cima disso Eu comecei a procurar conhecimento Isso foi uma coisa muito interessante Como é que tu procurava conhecimento Nessa época? Nessa época A gente tinha bibliotecas Uma coisa extremamente interessante Essa época Tinha biblioteca na escola Mas pra Fureg Tinha duas ou três grandes bibliotecas No Piscinho Rodrigues Tinha a biblioteca do Estado Que hoje está praticamente fechada Uma maior parte do tempo E tinha ainda a biblioteca Da Casa de Cultura Marquintana Quando abriu Então a gente é atrás Das informações Através desses locais Muita gente comandava O professor, etc Que era um cara Que na nossa visão Tinha conhecimento Ele tinha conhecimento Só pra descobrir Que era frustrante Perguntar a maior parte Das coisas pra eles E foi no começo Uma tentativa de montar grupos Com outros amigos Pessoas de Porto Alegre Nunca funcionou Naquela época Que a gente não tinha acesso Então assim Se tu queria montar alguma coisa Tu tinha que desmontar alguma coisa Pra conseguir montar outra coisa Então a gente era Rato de garimpo A gente estava sempre procurando Alguém que estava colocando Alguma coisa fora E etc Pra a gente conseguir Desmontar ela E pegar peças Muito que chegava De informação pra gente Era através De revistas Importadas também Tipo American Science E etc O Popular Science O Popular Como é que é Popular Mechanics E etc Eu tinha Uma tia Que tinha casado Com um médico Cardiologista Então eles Tinham bastante acesso A isso Então eu conseguia Chegar na minha casa Pensa que uma revista dessas Naquela época Custava entre 150 e 200 reais Assim Não era qualquer pessoa De clique Certo Então assim Eu tive alguma chance Nesse sentido Outra chance Foi de morar na casa Quando era pirraga Então Carrinho de lombo A gente chegou no Mark 15 Assim O Mark 15 Já tinha carenagem Feita em tábua De pinos De 2,5 cm Tinha Suspensão Tinha Freio No pedal E não na mão Mais E tinha Também direção Já Esse foi o último Carrinho de lombo Que eu fiz Mas a gente chegou A fazer um carrinho de lombo Que é muito interessante A gente fez com Vaginhas de patins A gente tinha Desmanchou Oito patins E ele tinha 16 rodas Onde tu morava Essa época Eu morava Por um acidente Eu morava No Montserrat Na Anitta Gribaldi Acidente por quê? Porque o avô Quando ele chegou Em Petrobras Ele comprou Metade Da Anitta Gribaldi Ali Entre Freirão E o Jardim Então ele tinha Os dois lados Da rua E tinha comprado Também O que hoje É conhecido Como ginásio Da Brigada E toda aquela parte Vinha da Silva Só A família Bom Ele morreu Porque Tinha medo De andar de avião Isso lá nos anos 60 Não, não Desculpa Lá nos anos 40 1940 Mais 40 Poucos Então ele tinha Uma doença pulmonar extremamente séria Que a única forma De ele operar Era em São Paulo Só que ele não Não ia entrar No avião E não tinha como Fazer toda A logística De oxigênio Para ele De uma viagem De ônibus Ou de trem Até São Paulo E a família Então Conseguiu dilapidar Todo esse patrimônio Ao longo do tempo Sobrando A terceira geração Extremamente pobre E morando Entre aspas Num terreno Que era De 5 a 6 donos No final das contas Que era A casa que a gente tinha Na minha pernilagem Isso foi uma coisa Muito interessante Porque a maior parte Da minha geração Já tinha começado A nascer E viver Dentro de apartamentos Fechados E eu ainda tive A oportunidade De ter um pátio De poder Ter uma Um puxadinho Da casa Onde a gente podia Inventar Quebrar Destruir E essas coisas assim Bom Isso foi uma coisa Que me Me atraiu sempre A segunda coisa Que sempre me atraiu E comecei muito cedo Foi participar de grupos E etc Então 9 anos de idade Eu já estava dentro Do que era Na época O movimento estudantil Com todas as possibilidades Que a gente tinha De movimento estudantil Dentro da ditadura Para a gente ter uma ideia Que era o estatuto De um grêmio estudantil Era uma lei federal Que todos seguiam Independente Se tu estava No Amapá Ou se tu estava No Rio Grande do Sul O estatuto Do teu grêmio estudantil Exatamente igual Porque era uma lei Federal Instituída Pela ditadura Depois O segundo ponto Quando começo A fazer a transcrição Que eu considero Do que é Uma coisa assim De explorar tecnologia Para ir mais Para uma discussão Sobre conhecimento Livre Foi dentro Da universidade A questão da ciência Sempre foi uma coisa Extremamente interessante Para mim Então Antes Quando era piada Nessa época A confusão Para mim era O cientista Era o inventor Certo? Depois Que a gente Consegue Entender Que não Ciência Não tem um processo Creditado O processo De conhecimento Científico Ele segue um método E esse método É extremamente interessante Uma das coisas Que esse método Necessita É Que o conhecimento Consiga fluir Livremente Entre seus pais Não pode haver Segredos Entre eles A ciência Não é baseada Nisso A ciência É baseada Na disseminação Livre Do conhecimento Para ela produzir E isso Me impacta muito Quando eu chego Na universidade E encontro Uma coisa Completamente Diferente disso Onde eu encontro A política Se sobrepondo Ao conhecimento Onde tu encontra Interesses econômicos Se sobrepondo Ao conhecimento E dentro da universidade A gente consegue Ficom contar um grupo Bom Durante um bom tempo Assim Em que a gente Impacta seriamente O que é O O curso De ciências Sociais Dentro da universidade Tanto que a gente Faz duas mudanças Curriculares A gente consegue Que os estudantes Sejam ouvidos A gente consegue Implementar o curso Noturno A gente estabelece Uma série De inter-relações Com a sociedade Através de Cursos de extensão Colocando que a gente É de melhor Da universidade Em termos de Conhecimento acadêmico Principalmente de profissionais Numa sala Não com membros Da academia Mas com pessoas De fora da academia Então esse foi um processo Extremamente rico Para mim também Dentro dessa construção Do que seria O conhecimento livre Um pouquinho para trás Como é que tu foi Entrar na sociologia Com todo esse teu interesse Em entender Os sistemas técnicos Os objetos A sociedade é um sistema Entre aspas Não sou um sistema lógico Mas teoricamente Ela é uma caixa preta Também Ela queria abrir Essa caixa preta Tive sucesso Isso Ótimo Vamos adiante Conhecimento livre Vestipular Como que a pessoa Paga Pela universidade Todos nós pagamos Pela universidade pública E a pessoa não tem acesso A essa universidade Não tem acesso Nem ao conhecimento Produzido dentro da universidade Primeiro porque Uma das coisas Que mais chocou A gente A primeira coisa Que a gente aprendia Na sala de aula Em sociologia Em ciências humanas Em geral É Tu tem que diferenciar O teu vocabulário Do teu vocabulário Do senso comum Existe uma necessidade De quebra Por quê? Porque senão Tu tá se referindo A conceitos Que não são conceitos Que são Abstrações Que não são Capazes de serem Apreendidas De uma forma Objetiva Certo? Bom, tá Tá legal Mas por que você não pode Fazer o caminho de volta? Certo? Por que tu tem que escrever Para os teus pares? Por que escrever Para os teus pares? Eu não queria produzir Conhecimento Para os teus pares Eu queria produzir Com isso mesmo Um todo Para todos E o outro movimento Que ao contrário O movimento do Da Putz, esqueci O nome Falar não Falar um ponto da linguagem Não sei se eu vou me lembrar Mas que ao contrário Dizia que a universidade É justamente isso A universidade não tem Que se preocupar Com a sociedade O cientista não tem Que se preocupar Com a sociedade O cientista tem que se preocupar Com a ciência Apenas Com a ciência Com uma Resposta em si mesmo A si mesmo Com a justificativa moral Até a sua justificativa objetiva Técnica Ou econômica Está submetida Dentro de si mesmo E aí a gente Olha Desculpa Mas se a universidade Pública A gente tem que produzir Conhecimento Não apenas Público Mas como conhecimento Que impactasse Na realidade Certo A gente tem Um Enorme Uma enorme estrutura Tem Um Um corpo técnico Tem um conhecimento Específico Lá dentro Tem os instrumentos Para Servir E se utilizar Dele Para Fazer uma Modificação Aí fora E aí Isso é uma coisa Importante Dentro e fora Não Que Como é que a gente Não usa Por que a gente Não faz Certo Por que a gente Aceita Dinheiro De uma motorola Para pesquisar Como a gente Vai fazer Uma empresa Por que a gente Não utiliza O dinheiro Que já é público Por exemplo Para resolver Problemas de Habitação Ou problemas De saúde E etc Por que a diversidade Tem que se Ter esse passe livre Para nós Isso é muito complicado E aí Tu criar uma instituição Uma estrutura Que é pública Para servir Ao interesse privado Capital privado E não ao bem comum Ao interesse coletivo É algo que nunca Nunca conseguimos entender E sempre lutamos contra E desde Naquela época Vocês Tu acha que vocês Perderam a batalha Entre esses dois grupos Que tu estava mencionando Na verdade Isso é uma batalha Que nunca vai ser perdida Nem ganha A princípio Isso é que nem A batalha da objetividade Tu nunca vai ser objetivo A questão é A busca da objetividade Como é que tu trilha Esse caminho É a mesma coisa Que a gente dizer Que a gente vai construir Uma sociedade mais justa A gente nunca vai construir Uma sociedade justa A gente construir Uma sociedade mais justa Essa é a questão Porque isso Parte do pressuposto Que tu não é mais capaz De errar Entende? Ou parte do pressuposto Que existe um certo e errado Isso são duas questões Extremamente complexas Assim Eu não tenho Nem tive nunca A intenção De ter todas as respostas Vem para o contrário Eu sempre tinha mais Interessantes Perguntas Então a resposta Tu vai modificar O longo da tua vida Agora a pergunta Essa é a coisa interessante A pergunta tem que ser Elaborada de uma forma Uma pergunta que possa te guiar O longo do tempo Como é que a situação O longo do tempo Vai ser completamente diferente Nós não podemos comparar Por exemplo Um momento de 68 Certo? Com um momento de 2014 Mas ambos tiveram A sua importância Tanto com um momento específico Da história Quanto com um geração Completamente diferente Certo? Com resultados Completamente diferentes Mas a pergunta de ambos Foi a mesma Como é que tu consegue Entre aspas Mais liberdade Como é que tu consegue Entre aspas Uma sociedade mais justa Ou correta Respostas completamente diferentes E até mesmo Antagônicas Ou com resultados Completamente antagônicos Afinal das contas Mas por isso Tu Paulo vai desmerecer O que é que Um monte de pessoa Não ouve a peça Eu acho complicado Bem complicado Mas aí Continuando depois Essa ideia Do conhecimento livre Que estava presente Na tua infância Na universidade Como é que tu Levou ela Depois da universidade Até chegar Aqui no Machado Bom Depois que eu saí da universidade Eu fui por um tempo Responsável pelas políticas públicas De geração de renda Dentro da cidade Então Na mesma forma Tentei aplicar isso Porque Eu trabalhei com O que a gente chamava Na época De economia solidária O que é economia solidária? Alguns vão dizer Que é a organização Do Trabalhador Certo? Em forma de cooperativa Em forma de outras coisas Onde a Propriedade do bem de produção Ela é diluída Entre todos aqueles Que efetivamente Trabalham E aí Se faz Sem a geração De mais valida Eu digo Kim não A grande A grande Questão Da universidade Era tão importante Para mim Empoderadora Principalmente Porque ela era Resgate De uma coisa Que o Fordismo Tinha retirado Do trabalhador O que o Fordismo Faz? Todo mundo fica pensando No Fordismo Enquanto a questão Da linha de produção Certo? Não O Fordismo Ele é A expropriação Do conhecimento Por parte Do trabalhador Barra artesão Para o patrão Certo? Então assim Por que que o Ford Pagava o salário De oito dólares? Um quanto os outros Pagavam menos de um dólar? Porque os trabalhadores Não queriam trabalhar Para ele Porque era justamente isso Eles tinham perdido Autonomia dentro da fábrica Para o patrão A única forma De ele convencer As pessoas A trabalharem Para ele Era pagando um salário Oito vezes maior Certo? E isso é uma coisa Muito importante Tu vê ao longo do tempo E hoje mais acentuadamente ainda A transição Do trabalhador Com conhecimento Para um trabalhador Com cada vez menos conhecimento Certo? E parece uma coisa Extremamente Anacrônica Mas depois eu faço A defesa disso direitinho Mas o que que a gente tem hoje? A gente tem Formas de produção Em que o trabalhador É praticamente um cara Que aperta o botão Ele não precisa mais Um conhecimento específico Para exercer Uma determinada função E isso expropria Da pessoa A capacidade que ela tem De tomar decisões Expropria Sua criatividade Expropria O conhecimento Que foi o trabalhador Que construiu Ao longo do tempo De como é que tu produz algo E isso passa a ser Uma propriedade Quase Física Do patrão Certo? E isso é Uma coisa que A economia solidária Vem ao resgate Entende? Tu tem o que? Tu tem grandes funções De pobreza Dentro de Porto Alegre E região antropolitana Comunidades inteiras Geocorragicamente localizadas Entende? Em que o mercado Ou o capitalismo Como eu quiser chamar Não consegue ver um valor Que possa ser extraído Sistematizado E Que gere valor Para ele No mercado Então Aquelas pessoas São sem valor A economia solidária Pelo contrário Faz o resgate Do conhecimento local Cria produtos Que são produtos Viáveis E que tem Uma resposta E um apelo local Certo? E que podem gerar Renda para essas pessoas Valorizando justamente A cultura e o conhecimento Que essas pessoas Que tem dentro Daquele local Por isso a economia solidária É tão interessante A própria faculdade Eu passei metade da faculdade Trabalhando sobre Sabre e cultura E metade da faculdade Trabalhando em cima De Economia solidária Economia solidária E etc Mas O que eu consegui Aprender disso É justamente Essa questão E que eu acho Mais interessante Ainda hoje Na economia solidária É o resgate Do Trabalhador Enquanto centro Da condição Do conhecimento dele Sendo valorizado E utilizado Para gerar valor E depois que tu começa A trabalhar Na prefeitura Com a economia solidária Com políticas públicas Como é que funciona? Primeiro assim Eu saí Eu saí depois de um ano Da prefeitura E pedindo que A galera valeu Mas a experiência Foi muito interessante Mas não me chego de novo Tem outras coisas Para que eu tenha que fazer Na minha vida agora Eu não gostei Não curti assim A forma como se dão as coisas Isso foi na época Do governo do PT Em Porto Alegre? Isso Foi lá em 2000 Foi uma experiência Riquíssima Não me entendo mal Gostei muito Das pessoas Com as quais eu trabalhei Aprendi muita coisa Mas a estrutura Extremamente hierárquica Tudo bem que a gente Teve grandes experiências De aprofundamento Da participação popular Dentro da prefeitura Nessa época Inclusive a SMIC Que era o órgão Que eu estava ligado a A gente colocou A própria população Dentro da SMIC Enquanto capacidade decisória E não apenas No orçamento participativo Entende? Então as pessoas participavam Por exemplo Da reunião de executiva Da secretaria Caramba Isso era uma coisa Eu não vi em nenhum outro lugar Até hoje Sabe? Apesar dessas coisas Extremamente interessantes Assim de participação Eu me sentia Extremamente preso Na capacidade De tomar decisões Ou de agir livremente Entende? Muitas vezes Tu suprimia O que é Tu suprimia? Não Muitas vezes Não Praticamente todo o tempo Tu suprimia Aquilo que era Tua voz pessoal Em nome de uma voz coletiva Certo? Uma voz coletiva Da qual Muitas vezes Tu não teve nem A oportunidade De Decidir Qual seria o discurso Depois disso Eu trabalhei muito Com criança Adolescente E idosos Em programas De Desde cultura De geração de renda Eu participei Da fundação De umas duas ONGs Se não me engano Teve um projeto Muito legal Que a gente trabalhou Com o pessoal Da Vila dos Papeleiros Dois projetos Um projeto Era com as mulheres Que usavam de cor A partir do retalho Da sobra de produção Ou seja Um projeto de Engamedamento Também de reuso Em que a gente Empoderava Pessoas que não se viam Capazes de fazer Outra coisa A não ser Puxar lixo Na rua E foi a época Que eu tive Acesso Antes também Mas eu tive acesso A Vila dos Papeleiros De uma forma Mais profunda Foi extremamente interessante Com adolescentes Da Vila dos Papeleiros E também Da região Navigantes A gente fez Um projeto De teatro Com grandes profissionais De Porto Alegre Tanto na música Quanto na artes cênicas Quanto na literatura Em que Esses adolescentes Reencenaram Vitruo Com as suas próprias palavras Colocadas dentro Da Vila dos Papeleiros Num musical A gente teve Casa cheia Três Dias Do Renascença Três dias De casa lutada Saiu um livro Dessa opção E o mais importante Para mim Mais da metade Dos estudantes Que saíram de lá Conseguiram Empeio Uma colocação Trabalho Uma forma De gerar renda Dentro da Indústria cultural Então assim O projeto Funcionou Um projeto Que me deu Bastante Orgulho Depois disso Eu comecei a trabalhar Com adolescentes Dentro de um processo Que eu chamava De processo De realidade criativa Que era A readaptação De coisas simples À sua volta Com outro propósito Por exemplo Transformar caixas Em aviões Transformar Fazer química Desde bolho De sabão Até fazer refrigerante Até produzir Bolo Pão Etc Com matérias Primas Que eram consideradas Ou lixo Ou não nobres E se o adolescente É capaz de apreender Que ele consegue Transformar Essas pequenas Coisas Em projetos Incríveis A sua vida Também é Uma matéria Clima Que ele pode Trabalhar Então esse foi Um outro projeto Legal E aí nessa época Eu já estava Com saco cheio De trabalhar Com opiniões sociais Era tudo Muito subjetivo Uma avaliação Extremamente subjetiva De resultados Apesar de gostar E etc Ele é uma coisa Extremamente complicada Porque o teu trabalho Se traduz Não consegue se traduzir Em indicadores reais São indicadores Que tu vai Ter o resultado Ao longo de 10 15 20 anos Talvez Então aqui É uma coisa Mais concreta Estava me sentindo Principalmente Dentro de um processo De não satisfação Pessoal De querer Justamente Ter resultados Ter algo palpável Para mostrar Aí nessa época Eu começo A trabalhar Um pouco Volto a trabalhar Um pouco Com eletrônica Tudo hobby Essas coisas assim E Não sei Porque Cade das águas Eu estava vendo Uma TED Do Mitch Altman Certo Que aí Fala de Regrespaces Como está Regrespaces Coisa e tal Ah que legal Pouca a internet Eu descobro O Regrespaces.org Eu descobro Que tem algumas pessoas Em Porto Alegre Dentro de uma lista De discussão Aí entro Na lista De discussão No dia seguinte Que eu entrei Não Entrei na quinta-feira No sábado Seria a primeira reunião Na sala Que eles tinham escolhido Certo E aí Eu fui Na primeira reunião Estava O Yuri Guilherme O Alan O Wagner E o sócio dele Na época Que era do Banca 360 E mais algumas pessoas Que eu não me lembro Corretamente Agora Eu aparecia lá Para conversar Com o pessoal Eu gostava O Fabício Estava trabalhando comigo E achei legal Achei interessante Assim Um bando de gente Achei todo mundo Muito novo Para começar Mas me assombrou Bastante a seriedade Com que Aquela Garotada Uma garotada Mesmo Estava Conversando E eu achei Extremamente interessante Deu A sorte Assim Depois Eu vou conversar Com o pessoal E eu descubro Que Quando eu entro Eu já tenho Movimento De mais de anos Tem uns dois anos Talvez De um lado O pessoal Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Do Sul Que Cartaneá-los Entre elas Pelo Rafael Que era um estudante Da Alemanha De intercâmbio Que propôs a ideia De se fazer Um Hackerspace E o pessoal Começou a ideia E aí se encontrava No Shopping Total Se encontrava No próprio campus Na Casa de Codrana Quintana De outro lado Um pessoal Mais roots Assim Vindo do movimento Social Tipo Alexandre O Hells E coisa e tal Que tinha aquela pegada De ideológica Analógica Ainda Muito na questão De trabalhar Som Trabalhar A Rádio Amador Enquanto em Formas de empoderamento Da preferia Porto Lagrense Metropolitana Esses dois grupos Se juntam Que é uma coisa Extremamente interessante Porque a gente tem Deus do mate Até hoje A gente tem Sistema Direita A extrema esquerda Certo? Esse é uma constante Deus do mate Se juntam E aí Começa essa coisa Digo Não, mas não pode ser Um Rádio Space Se não tem Um Space É a própria Denominação da coisa E aí Foi quando eu entrei Então A gente teve Uma fundação Do mate A gente teve Essa coisa Que começou A alugar Então Um espaço No sábado Dentro de um co-work O espaço Não era nosso A gente conseguia Um armarezinho Botidinho Para deixar Duas partilheiras Algumas coisas nossas E aí Surge o mate 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 Então Essas questões Facionadas ao conhecimento Livre A reaproveitamento De coisas A cultura Faça você mesmo Dá para perceber Que tiveram sempre Sigo presente Assim Na tua vida De alguma forma E Fazem total sentido Num Rackerspace Então Essa tua aproximação Tem muito Também tem muito Disso De uma música Talvez Subjetiva Nisso E Como é que tu Vê isso Chegando no mate O mate O mate O mate Começando a fazer As atividades Dando uma olhada Para trás Hoje Naquela coisa De que tu Reorganiza O teu passado Conforme O teu presente Poderia dizer Que eu fui Uma pessoa Que estava esperando Criação do Regresspace Há muito tempo Certo Mas Eu acho Uma coisa Muito importante Assim Para mim O mate 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 Tipo Como a gente Funciona Numa Duocracy Certo E a própria Cultura Háquea É justamente Isso Uma Duocracy Certo Trompar Gente Se é titular Háquea Eu não estou Tindo um Háquea Nunca Nem acho Que mereço Título As outras Pessoas Que têm Que depositar Em ti O conhecimento De que tu É Entre aspas Háquea Háquea A gente usa Aqui mesmo O conceito De hacker Que muitas As pessoas Não concordam Com ele A gente usa Uma aplicação Extremamente ampla Do conceito De hacker Por causa De uma aplicação Principalmente ampla De tecnologia Tecnologia Para nós É tudo Qualquer Tecamento Que tu Utilize Para se relacionar Com o outro Ou com o mundo A tua volta Certo Então assim Nesse sentido Um pedreiro Para a produção Hacker O hacker Ele não é Tanto A questão Do conhecimento Quanto A informática Por exemplo Ou Linux Ou Aids Ou etc Mas tanto A forma Como Essa pessoa Se coloca Perante as coisas Na sua volta Certo O que define Um hacker De verdade Para mim É o hacker Não basta De caixas pretas O hacker Que é a mesma Caixa preta Não apenas Para entender O que está Dentro dela Mas também Para publicizar Deixar público Para todo mundo O que está Dentro dessa caixa preta Essa é a definição Para mim Que unifica Tudo e qualquer Hacker Que possa aparecer E etc Se não Tu é um mexedor Se não Tu é um fazedor Se não Tu é um Cracker Ou qualquer outra Coisa parecida Do isso Mas não O hacker Em si O hacker Ele não suporta A ideia Da caixa preta E não suporta A ideia De um conhecimento Que não possa ser Público Então tu pode Aplicar isso Em uma simples pizza Ou como tu pode Aplicar isso No fazer político Tu pode aplicar isso Com os rostos Conforme as pessoas Que estão aqui dentro A gente é extremamente Caótico A gente não tem Uma organização E isso é uma coisa Extremamente legal O Munch Hackers Ele se comporta Como Uma casa sem rosto Digamos assim Tem poucas coisas Que nos unificam E muitas coisas Que nos separam Certo? Mas essas coisas Que nos separam São fortes o suficiente Para romper com o Munch Hackers Para romper com as pessoas Que estão aqui dentro Tu mesmo conhece Várias das pessoas Que estão Entre aspas Que eu chamo De núcleo duro Que tocam as coisas E tu sabe E tocam as coisas É mais assim Tem espaço Vai lá Faz Porque o espaço Está esperando Para que alguma coisa Seja feita Tu vê São pessoas Extremamente diferentes Com backgrounds Extremamente diferentes Conhecimentos Extremamente diferentes Interesses Extremamente diferentes Com viéses políticos Extremamente diferentes Mas as pessoas Se encontram E tocam E querem fazer E isso é importante Em nenhum momento Isso foi forte o suficiente Para nos separar Bem pelo contrário Então A gente gosta de dizer Que todo mundo Munch Hackers Só não sabe Que é ainda Por uma questão Uma frase que diz Que Todo mundo seria Bem-vindo aqui dentro Uma das coisas Que me impactaram No primeiro dia Foi o Yuri Dizendo que Se Hitler aparecia aqui Eu gostaria muito Que ele fosse Se sentisse Bem Acolhido É uma coisa Que eu não entendeu Muito bem Aquela época Que ele tinha Dito Mas passei um tempo Eu consegui entender E ia Bom Até concordo Por exemplo A gente tem Galera que é Extremamente Anorquista E tem galera Que apoia O funcionário Estão aqui dentro Entende? Mas uma coisa Unifica Esses dois lados Conhecimento livre Conhecimento livre Tu acha que é isso Que unifica As pessoas Que estão aqui Mesmo com visões De mundo Diferente É o fato De todas elas Apontarem Para o conhecimento livre Sim Algumas Por ganho pessoal Certo Algumas por Ideologia E outras por necessidade Que não conseguem Mais viver Sem um espaço Que nem esse E eu sou um Eu não consigo mais Pensar um espaço Me ver livre De um espaço Que nem esse Por que? Onde no mundo Eu vou conseguir Sentar Abrir um monitor Mostrar para a galera E a galera Ficar interessada E aí colocar Um dispositivo Dentro do monitor E se transformar Em uma máquina De games Entende? Onde no mundo A gente vai conseguir Um radar Onde no mundo A gente vai conseguir Um rádio De ondas curtas Um foto De ondas longas E um frequencímetro E etc E todo mundo Vai entrar E achar Extremamente natural Essas coisas aqui dentro E dizer Ah vamos fazer hidromel Não tem outro lugar Para isso Entende? É um espaço Que fervilha É um espaço Onde Os seres E ser Ou como seria ser Passa a ser Uma realidade Entende? Onde a gente Extrapola um sonho E consegue transformar Esse sonho Em um objeto concreto Não conhece Outros espaços Que seja assim A academia Deveria ter sido isso Uma outra frase Que eu gosto de dizer Bastante é Regras feitas Não haveriam Não existiriam Não haveria um Porquê de regras feitas Se a academia Cumprisse seu papel E a academia Não cumpre o seu papel Então tem espaços Que nem esse daqui Se você procurar Um espaço de cultura Tu vai encontrar Uma casa de cultura Tu vai encontrar Um clube do teatro Um clube do livro Tu vai encontrar Espaços autônomos De cultura em Porto Alegre Se tu procura Espaços de saúde em Porto Alegre Tu vai encontrar também Espaços autônomos De saúde em Porto Alegre Agora espaços de tecnologia Barra ciência em Porto Alegre Que sejam autônomos No sentido de comunitários Ou criado por uma comunidade Entende? Aqui em Porto Alegre Tem só o centro de tecnologia Da única cidade Que não é autônomo Mas é ligado à única E fora isso Embora Eu acho que Particularmente Que aqui não se trabalha Muito com a questão Que se chama De ciência cidadã Embora se produza Conhecimento de livro Então Acho que Nesse sentido É interessante Como é que o espaço Convoi Se mantém Trabalhando Conhecimento de livro Aí tem um grande senão Para mim Do que tu vem falando Assim Do que eu venho falando De Luiz Passagem Também Que tu falou A gente faz muito pouco Bem como tu falou O próprio conceito De ciência cidadã Entende? Ele Pode nascer Ele pode Existir em lugares Como esse aqui Pode flerecer aqui Só que a gente fica Tanto tempo Para se preocupar Como para as contas Que a gente acaba Não fazendo muita coisa Um pouco para resolver Esse problema das contas Que a gente trabalha Sempre com a questão De doações E Espontaneidade Das pessoas Que frequentam a sala Ou mesmo de amigos Da sala E etc A gente tentou criar O maquinário Que é o que? Tem um O maquinário Tem um monte de pessoas Que não são da área De tecnologia Na verdade São Tirando Uma pessoa O resto tudo É da área de humanas Certo? E uma física Ou seja Ninguém está Ninguém está Ninguém está Ninguém está Em ciência da computação Ou Então em engenharia Da computação Ou em eletro Ou qualquer outra coisa Parecida com isso Bem pelo contrário O que a gente tem? A gente tem uma banda De gente que não tem Emprego nessa área Que não tem capacidade Mas Não tem capacidade De encontrar Uma colocação No mercado de trabalho Mas Que tem um conhecimento Extremamente interessante E que é Subutilizado Então a gente criou O maquinário Justamente para isso Um laboratório de criatividade Onde a gente notou Que existia uma demanda A partir de um monte De pessoas Que procuravam o mate Para desenvolver Os seus projetos Mas que não queriam Colocar a mão na massa Queriam que a gente Fizesse para eles Que não é o propósito Do mate Então tinha essa possibilidade De mercado E a gente constrói O maquinário para isso Graças a isso A gente consegue Baixar um pouco A dívida Do espaço No mate Com os seus membros E pagar metade Das despesas E etc Além de começar A dar uma revivada Num espaço também Então a gente criou Essa iniciativa E É uma iniciativa E realmente interessante Também pela sua Dualidade O que eu quero dizer com isso Porque às vezes A gente vem esquizofrênico Tipo Vila Flores Desde o começo A gente teve um relacionamento Com Vila Flores Que foi ceder O nosso questionário O nosso trabalho Para garantir O efeito lógico Do Vila Cursos responsáveis Somos nós Não é nem no começo Desse ano Não, no final Do ano passado O Vila Flores Queria passar A pagar Para ter um 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 acesso profissional O que nós Passássemos a ter O que nós Entendemos É que nós Passássemos a ter Uma Visão Uma presença profissional Junto A questão Da ideológica Na vida A gente ficou puto Da carne Que assim Foi uma coisa Que a gente fez Com dedicação Com amor Literalmente Dentro da conceita De amador Que o Márcio sempre Trabalha com eles também Então construímos Algo muito legal Que servia As pessoas Para um processo Extremamente baixo E acessível E o Vila Flores Queria monetizar Isso Aí eu me lembro Da Renéu O seguinte Eu fui Da Renéu E disse O Márcio se sente Extremamente ofendido E a partir desse momento Ele não será mais Responsável Pela Aventilagem Do Vila Aí eu dei uma pausa E eu Como o Aquinário Ou seja Eu era o cara Que tinha Ao mesmo tempo Ficado puto Da cara E ao mesmo tempo Eu era o cara Que estava sumindo Junto com as pessoas Que também são as mesmas Pessoas que cuidam Dos dois espaços Entende Então às vezes A gente tem Esse pouco de dualidade Assim Mas a gente está começando A conseguir separar Bem as coisas Perante não Apenas o mate Também Com para fora Que tipo de coisas Vocês fazem No Aquinário Cara Agora a gente está Uma pegada muito De tentar desenvolver Os nossos próprios projetos Assim Como no começo A gente teve que gastar Muita grana Para refazer a sala Comprar algumas ferramentas Arrumar o espaço Porque ele é Comparadamente inadequado O mate Foi feito Tudo meio nas coxas Com amor Mas tudo meio nas coxas Agora a gente passou Bastante tempo Fazendo projetos Das outras pessoas Agora a gente quer Mudar Fazer um pouco Do shift disso Começar a desenvolver Os próprios projetos A gente tem Os dois ou três Grandes projetos Que a gente está Tratando de desenvolver Claro Com o telemologia Livre Também colocando O conhecimento De novo Na rede Isso é muito Prodente para a gente Mas que seja capaz De dar sustento Tanto para as pessoas Que estão envolvidas Como para o próprio O matthackers Não apenas o maquinário E o matthackers Então Dentro desse contexto De que o maquinário É criado Para ser O laboratório criativo Digamos De ter uma interface Maior Com o mercado Como que Tem ficado O matthackers Nesses aspectos Eu sei O matthackers Ele passou um ano Dois anos Em imediato Então assim O ano passado A gente tinha investido Muito em cursos E etc Para uma forma De sensibilizar As pessoas Mas principalmente Com o objetivo De capitalizar Novos membros As pessoas Que participassem Do matthackers Isso não teve Muito sucesso Ao longo do tempo E eu vejo O matthackers Para o próximo ano Para os próximos anos Pelo menos eu gostaria Muito de ver ele Com uma forma Completamente diferente Eu gostaria de ver ele Mais articulado Com a questão Mais filosófica Política Do movimento Eu acho que Faltam grandes espaços Em Porto Alegre Para esse tipo De discussão Eu acho que o matthackers Está mais do que empoderado Para levar adiante Uma discussão desse tipo O que eu quero dizer Como discussão desse tipo O universo hacker A ética hacker Como é que a gente Trabalha nisso Existem várias coisas Que hoje São extremamente importantes Que estão Abalando a sociedade Como a gente conhece Construindo uma coisa Completamente nova E principalmente A regalia Das pessoas Que deveriam estar decidindo Ou seja Nossa As pessoas com um Mercadores Vão chamar as grandes empresas De mídia Os empresários E etc Bom Eu vejo assim Até concordo Não sei se o Seu João e a Dona Maria No estado Que estão nas coisas Serem as melhores pessoas Para decidir Mas eu acho que O seu João e a Dona Maria Com a informação necessária Com a informação necessária Sendo oferecida Para eles tomarem As próprias decisões Talvez sejam As melhores pessoas Para decidir Pelo menos isso Se faz parte De um processo democrático A gente vive Num estado E não estou falando Apenas do Brasil Estou falando do mundo inteiro E eu vejo isso Com uma grande preocupação E isso surgindo A partir dos anos 90 E cada vez mais forte Normalmente De um estado Extremamente fechado Fechado no sentido De que existe Uma informação Que pode ser pública E uma informação Que o estado Tem o direito De esconder Dos seus Entre aspas Cidadãos Bom Desculpa Mas se o estado Nação Constitui pelo seu território Seu povo Quem é De quem Que eu estou escondendo Informação Eu estou criando Uma casta Que tem acesso A informação E aí pode tomar As decisões E um bando De pessoas Que não tem acesso A informação E por isso Não podem tomar Decisões Ou que vão tomar Decisões Que não são Decisões adequadas No momento Na realidade Porque não tem Um panorama completo Do que está acontecendo Bom Isso é o que o estado Nação me diz hoje E justamente No momento Em que o estado Nação É a coisa mais frágil Que existe No momento Que eu tenho Uma internet Que consegue passar Rapidamente Por qualquer fronteira Luzes Transformando o prédio Em uma grande tela Então assim Não existe mais Uma justificativa Para primeiro Eu pensar Apenas como Um cara Que nasceu Em uma determinada Cultura Em um determinado Território Se o meu pensamento Não faz um shift Para desculpa Eu não estou mais Parado Dentro de determinadas Fronteiras As únicas Fronteiras Que existem São as fronteiras Que eu consigo Criar elas Certo Então a grande questão É como é que a gente Rompe fronteiras E as fronteiras Interessantes Não são mais As bordas Não são mais O limite Entre o meu país E o país do lado Se o mais Houber com a Jersey Na década de 90 Que as fronteiras Estão dentro Dos próprios Territórios nacionais Através Do Aeroporto Por exemplo Certo Em que o Costum Que a Polícia Federal O Brasil Tem um nome Para isso Que estou me esquecendo Agora Ela é a fronteira Dentro Da fronteira Eu tenho O meu computador Agora ligado Na grande rede Certo Trocando informações Em qualquer lugar Essa é a última fronteira Essa é a fronteira Que nós temos agora A gente consegue Através de crowdsourcing Lançar Um satélite Que custa O preço De um carro médio Certo Então assim Hoje nós temos acesso A coisas que Para mim Elas imagináveis Há 30 40 anos atrás Certo 20 anos atrás Então Essas fronteiras Elas são Extremamente Desluídas Certo E essas fronteiras Elas são Rompidas Por uma coisa Extremamente simples Conhecimento Tanto que O contra-movimento Desse movimento É O justamente Que a gente está vendo Que é A terra plana Que é Uma série de coisas Que negam Esse conhecimento Que já Deveria ter sido Espalhado Na sociedade Os antifascinos E etc A gente A gente A gente vê Uma volta A Barbarie Que Para mim Seria Inimaginável Também Há 50 25 anos atrás Falando de hackerspaces Tu conhece Outros hackerspaces Em outros lugares Do Brasil No mundo Como é Que situa O Match Hackers Perante Esses hackerspaces Hoje Nesse momento Na cultura Hacker É extremamente Difícil De falar Sobre isso Tem algumas Coisas que Unificam Mas Cada Hackerspace Eu gosto De dizer Que o Hackerspace É uma resposta Local A uma Questão Global Certo Nenhum Hackerspace É igual Ao outro Dentro do Brasil Formas de organização Espaços Importância Objetivos Esses mesmos Variam De Hackerspace Para Hackerspace Eu tive a oportunidade De conhecer Um ou dois Hackerspaces Fora do Brasil Também A mesma coisa Tive a oportunidade Do Mete Alto Vim para cá Tive a oportunidade Do Peuvas Vim para cá Também Gente Do Equador Do Chile E cada um Desses Hackerspaces São completamente Diferentes Isso é uma coisa Extremamente divertida Para mim Sabe Por quê Porque Cada um deles É um universo Para ser explorado De uma forma Completamente Diferente Para uma pessoa Eu adoro Ele ia ter grana Para fazer Um documentário Sobre Hackerspaces E que eu pudesse Passar uma semana Por exemplo Em cada um desses locais Entende E entender Quais são as lógicas Educatilhos Que funcionam Dentro de cada um deles E como é que A cultura local Moldou aquele espaço De forma que ele se organizasse Daquela forma O que eu vejo O movimento Hackerspace Hoje O movimento Hackerspace Não só o Mágico Primeiro Uma das coisas Que eu sempre tive medo Que foi que os Hackerspaces No Brasil Se transformassem Na mesma coisa Que o Comida de Rua Se transformou Na mesma coisa Que o movimento Meio Que ele se transformou Em coisa e tal O Brasil tem essa tendência Extremamente interessante De trazer os nomes De coisas que acontecem De movimentos Que acontecem na Europa Que acontecem nos Estados Unidos Despilos completamente Transformados Num modelo de negócio Hype Então É o único lugar No mundo Que eu conheço Feira de Rua Em que a gente vai Para pagar mais caro E comer menos Do que no restaurante Que é completamente O avesso Da proposta Por exemplo Do movimento Comida de Rua Na Europa Nasce Numa clima Que as pessoas Não tinham dinheiro Para comer num restaurante E os caras Não tinham dinheiro Para comprar um restaurante Então Coloca todo mundo Num lugar comum Fornece uma coisa Super legal Que é uma garantia De alimentação É um movimento político Inclusive na questão De garantir a alimentação Para o trabalhador Certo? Então Tem um viés político De quem Comprava um truque Para ir para a rua Para fazer Servir a sua comida Tá? Para o trabalhador É um acesso A uma comida De qualidade Farta e barata Em que a gente Transforma uma coisa De classe média alta Cobrando Mais do que Num restaurante Certo? E excluindo Populações Inteiras disso Ou então Que nem em Porto Alegre A gente fecha Quadra ainda Para fazer comida E cobre ingresso Alguém me explica isso Por favor? Ou no movimento maker Que a gente pega Um bando de gente Que não leu Nem o que é movimento maker Não sabe o que é Eletrônica E é um bando De artesão Garbitizada E transforma isso No movimento maker De Porto Alegre No movimento De Brasil Ok Certo Vamos fazer um dronezinho? Não Tô fazendo minha mesinha Aqui Tô fazendo minha Bajura E etc Pô Sabe Aí eu Cara Sinceramente Assim Quando eu fui Até o mate Eu tinha muito medo Do que fosse a mesma coisa Certo Que a gente pegasse Um monte de gente Querendo falar de startup E etc Mas não Tivesse nem a ética hacker Nem o movimento hacker Nada por trás Foi uma grata surpresa Que eu encontrei isso Em todos os lugares Certo Em todos os lugares Em um movimento hacker Tem a ética hacker Cada um tem uma compreensão Diferente da ética hacker Tem Certo Mas ainda está lá Certo Também já passou a época Do hype do hacker Agora a gente está Em outros hypes O que é uma coisa Ao mesmo tempo ruim Porque a gente consegue captar menos recursos E menos atenção E é uma coisa boa ao mesmo tempo Porque a gente Está sobrevivendo ainda Significa que As pessoas não estão aqui Ou não estão aqui Apenas pelo hype São pessoas que acreditam realmente No que estamos fazendo aqui No que estamos fazendo Todo mundo tem crítica Eu mesmo tenho crítica Eu mesmo faço outra crítica Nunca confio em ninguém Que consiga rir de si mesmo Então assim Uma das coisas que a gente mais faz É rir de si mesmo Entender que a gente é Que a gente estava errado Que a gente está errado É uma coisa extremamente importante Para a gente conseguir fazer Uma coisa de uma forma diferente Então eu prefiro Sempre achar Que tu é errado Do que tu é certo Porque aí tu vai Tentar fazer diferente Novo E o mais que está tendo Sempre tentando se reinventar Nesse sentido A própria questão De se voltar Nos próximos anos Mais para uma discussão filosófica Mais para uma discussão Política Do que que hoje são Primeiro eu falei Sobre a questão Do Estado-nação Fechando as suas bordas Fechando conhecimento Também sobre si mesmo De como é que ele funciona Retirando do cidadão Retirando do cidadão Ferramentas que seriam Extremamente importantes Para ele Transformar o Estado-nação Ou um governo Mas também tu pode falar De empresas que têm acesso A Big Data Mais do que a gente tem Podem tomar decisões Ou mesmo Modificar opiniões E criar movimentos Que não são movimentos reais Só para manipulação Da informação Nós podemos falar também Da questão da segurança E podemos falar também Da questão da privacidade Que hoje é um dos maiores problemas Nunca o rei esteve tão nu Como agora Muita gente sabe Da gente Mais do que nós mesmos Uma compreensão De o que a gente vai Fazer Mais do que Eu mesmo tenho Sobre si mesmo Sobre mim mesmo Isso para mim É extremamente valorante Como é que a gente trabalha Como é que a gente se comporta Nesse sentido Como é que a gente cria Uma contra-resposta A tudo isso que a gente está vendo Principalmente A essa volta do moralismo Tão um ralo e barato Que estão sendo Também já tinha conversado Eu tinha uma outra Uma vez sobre isso Que estão sendo Extremamente felizes Em se apropriarem De ferramentas E instrumentos Que até então São ferramentas e instrumentos Considerados nossos Ou de esquerda Ou populares Ou de coletivos Como quiser chamar Roubaram esses instrumentos Da gente Literalmente Se apropriaram deles De uma forma Que a gente não foi capaz De se apropriar Então estão usando eles Com grande criatividade Por incrível que pareça Estão se dando muito bem Enquanto a gente está Levando um olé Olhando para lá Sem entender ainda O que aconteceu Certo? Quando tu vê Um MBL da vida Entrando por exemplo Dentro De uma De uma sessão Da assembleia Com cartazes E gritando Parecendo o que a gente Fazia nos anos 80 Eu não posso Não deixar de ver Ironia nisso Sabe? Eles romperam Com aquela coisa Da institucionalidade E aprendendo junto Com a gente Que a institucionalidade Ela pode e deve ser mudada Conforme a vontade popular O problema é que não é Uma vontade popular O problema é uma vontade De poucos De uma Minoria que Sinceramente Tem uma voz Muito forte Muito grande E Que deixa essa maioria Calada Parada Incapaz de se mover Justamente por causa disso Porque está usando Ferramentas que a gente usava Do jornalzinho Ao mob Ao vídeo bem editado E etc Como é que Tu acha que o movimento Hacker Ou o movimento dos hackerspaces Pode se contrapor A situações como essa Que tu falou Por exemplo Do MDF Como se eles tivessem tomado Certas ferramentas De manifestação Que a cultura popular Os movimentos sociais Utilizados nos anos E os anos 90 E estão usando Para outros propósitos De alguma forma Eles até hackearam O próprio movimento Como que a gente pode Re-hackear eles? Tem uma prática Feita pelo pessoal De Caxias Que eu estava conversando Outro dia Com outros responsáveis Que não é uma coisa Que eu gosto muito Que eu não acho interessante Mas que funciona É ser mais radical que eles Então o pessoal Entrava no próprio grupo Sendo mais radical Ah não Tem que matar mesmo Tem que esforçar Tem que ser praça pública Ah não Peraí E os grupos Se dissolviam Entende? É uma ação Extremamente radical Anárquica Interessante Ergonizada Não é uma coisa Que eu gostaria de fazer Eu prefiro Para o outro lado Eu gosto De Tentar expor A minha questão Não é tanto Impor Mas sim Expor Se tu consegue Mostrar o conhecimento Eu acredito Que o conhecimento Tem uma força Extremamente libertadora Nesse sentido Eu não conheço Pessoas que são Realmente Cultas Ou pessoas Que tem acesso A informação Certo? E que Sejam capazes De deturpar Essa informação A não ser Que elas queiram Objetivamente Fazer isso De uma forma Política Eu acredito Que as pessoas Quando elas Têm acesso A essa informação É extremamente importante O problema Por exemplo Do Adolescente Infrator Certo? As pessoas Acreditam Piamente Que a maior parte Dos assassinatos São De adolescente Infrator Outros dados Outros dados Mostram Que não são Nem 1% Então Já que o que até Parou isso Na mídia Não tem mais A ideia de baixar Não funcionou Entende? Porque foi justamente Missinformation Tu larga Na sociedade O problema É a adolescência Que é completamente Responsável Que não pode ser penalizada Pelos seus atos Enquanto que é Menos de 1% De todos os crimes Cometidos Que são feitos Por adolescentes Certo? Esse tipo de situação Que se expondo Essas informações É uma forma de Romper com a lógica Entende? Agora tu tem Uma Tu não tem A exposição dos números Tu tem o que? Tu tem um Programa de televisão Que fica repetindo Fica repetindo Fica repetindo Mostra Mostra Todos os 25 mil assassinatos Não Ficou mais Ficou mais Tinha dado ali Agora não lembro Mas Entre os 25 mil Assassinatos Que aconteceu No mês do ano passado Certo? Ele vai mostrar Apenas os casos Por exemplo Se ele quiser Modificar a opinião Ele vai mostrar Apenas os casos Que foram cometidos Por negros Ou Por Adolescentes Ele vai omitir O fato De que Uma parte de assassinatos Elam pobres O maior parte de assassinatos Elam negros O maior parte de assassinatos Elam mulheres Etc Entende? Ele vai esconder isso Ele vai criar O medo Certo? O medo se cria em cima Da O medo só se cria em cima Daquilo que tu não conhece O medo não é uma resposta Natural do ser humano Aquilo que ele não conhece Quando tu conhece O teu desafio Quando tu conhece O perigo que tu está enfrentando Tu enfrenta ele Alguém que sabe Escalar uma montanha Não tem medo Da montanha Além da altura Alguém que Vai fazer skydiving Ou qualquer outra coisa Parecida Com isso Os considerados Mais perigosos Esportes Ou profissões E etc São pessoas Seriamente treinadas Que dominam o meio Que tem o conhecimento Necessário Para dominar esse meio Sabe? O medo Sai de cena Com isso A gente tem medo O medo é algo Irracional Tu não combate o medo Com outra irracionalidade Tu combate o medo Com racionalidade Tu combate o medo Com lógica Tu combate o medo Com conhecimento Sabe? O que nos diferencia De verdade Nós países De terceiro mundo Para um país De primeiro mundo? Conhecimento Sobre a sua realidade Nós somos o segundo país Que mais conhece A sua realidade Desde Renda A pobreza Vamos levantar A questão da fome E todos os outros Indicadores Que não conhecem A sua própria realidade Não conhecem A sua própria realidade Saiu agora Na pesquisa Inclusive Nós somos o segundo País no mundo Ou seja A gente está em segundo lugar Somos os mais Burros sobre si mesmos A gente não conhece A nossa realidade A gente não conhece A própria realidade Entende? O que é Completamente absurdo isso Como é que tu vai fazer Como é que tu vai votar Como é que tu vai Participar de um plebiscito Como é que tu vai Tomar uma decisão Como é que tu vai Montar uma empresa Se tu não tem informação Sem informação Sem informação necessária A gente não conseguiu Montar uma empresa Direito A empresa morre Nos primeiros anos A maior parte das empresas Do Brasil morre A maior parte das empresas Do Brasil morre Pela burocracia Não morre Por impostos Ela morre No momento que o dono Desreconhece o mercado Que ele entrou Ele não tem O menor planejamento Do mercado Que ele entrou Entende? Isso mata Nesse sentido Voltando um pouco Atrás De uma questão Que você estava falando Sobre a comunidade de rua Sobre o movimento maker Isso explica também Talvez a visão Que tu tenha Para que tu tenha Sobre esses movimentos Na medida que Aqui eles foram esvaziados Do seu sentido Como se não se conhecesse A própria realidade Não conhecesse A realidade Onde esses lugares Foram inventados E perdesse completamente o sentido Embora eles continuem Esses movimentos São a mesma analogia Que eu faço do celular A analogia Que eu faço do celular É a seguinte Tu tem um europeu Que projetou Essa porcaria Um norte-americano Que acabou fazendo A patente Dessa porcaria E tu tem Um japonês Ou um chinês Desculpa Que produz Essa porcaria Esse cara Aqui atrás Eu pego Então Quem é que se adapta A isso daqui É tu que te adapta A ele Ou ele que se adapta A ti Na verdade Ele é uma caixa preta Que tu se adaptou A ele Que nós nos adaptamos Ao uso do celular Não faço parte Da cultura brasileira No celular Agora faço A mesma coisa Que a questão Do comida de rua Movimento maker E tantos outros exemplos Certo O que que acontece A gente traz algo Porque é moda lá fora Porque existiu Dentro de um De uma realidade Extremamente Específica Certo Mas que Tá em todos os jornais Tem em todos os filmes Tem em todas as músicas Tem em tudo E nos bate Diretamente Com esse tal E a gente acha Aquilo muito interessante Eu gostaria de viver aquilo O que que a gente Acaba vivendo daquilo A gente acaba vivendo Daquilo Uma versão Lavada Transformada Em apenas Seu aspecto econômico Certo E vendida Para quem Sonha em morar na loja Ou viver na loja E sabe E é curioso que No caso do movimento hacker Isso não aconteceu Ou talvez não Dos hackerspaces Tu vê uma coisa O movimento hacker assusta O movimento hacker Ele é disruptivo E isso não se conseguiu retirar De tanto dele Certo Tem até um cara em Porto Alegre Tentando fazer Hackeia sua vida Então vamos Vai Sabe Vem holística E vai Não tem nada a ver Com o Luiz Só que sim O movimento hacker É bem interessante A gente existe uma briga Na sociedade Pelo termo hacker E eu acho Que a gente levou melhor Para o final das contas Quanto é isso Certo Porque ele Afasta essa história Ele afasta Essa coisa Não Eu não posso nem Colocar hacker No nome de uma empresa Porque ele é apologia O que tem mim Então assim É o próprio desconhecimento Do que é E isso nos ajudou No final das contas Esse desconhecimento Do que é ser hacker Desconhecimento Que por exemplo Sem o hacker Tu não tira um sistema operacional Linux Que não teria um satélite Com ele Que não teria O teu celular Não funcionaria E etc Sem esse hacker Que criou um sistema operacional E que teve que basear Em vários outros hackers Porque por exemplo A empresa de CD Não queria ver Como é que funcionava O grave de CD E o cara Fui preso Porque conseguiu fazer Um driver de CD Para Linux Porque ele quebrou Uma patente Entende? E sem que o sistema operacional Nunca funcionaria sem isso E o cara Deixaria de vender Porque a base de Linux Já não é tão pequena Então Todas essas são questões Que pra mim Prevaleceram assim Ante esse movimento De washing De lavagem De washing E etc Do movimento Hacker E dos Hacker E dos Estava comentando Sobre que O próprio caráter Um pouco misterioso Que a palavra Hacker Ainda traz Na sociedade Fez com que Muita gente Com que ele não fosse Tão hype Quanto outros movimentos E quanto E ele não se deturpasse De alguma forma Não fosse muito destruído Os princípios Que caracterizavam A cultura hacker Como a ética hacker Principalmente E no caso Eu parto daí Pra fazer uma outra questão Que é mais relacionada Ao match hackers E a outros grupos hackers Que existem por aí Que é Muitas vezes Existe uma Um grande abismo Entre A possibilidade A potencialidade Dos lugares De fazer E o que de fato É realizado E claro que sempre vai existir Porque a gente nunca Vai conseguir realizar tudo Aquilo que a gente Tem potencial Pra realizar Mas as vezes As vezes Esse abismo Ele fica muito grande E eu fico pensando Também no match hackers Mas em outros espaços Como que a gente faz Pra pelo menos Diminuir um pouco Dentro do hackerspace Esse abismo Do que a gente é capaz De fazer E do que de fato A gente realiza Como fazer mais Basicamente Né Em primeiro lugar A gente perdeu Com os hackathons Os hackathons Eles se transformaram De um espaço De resolver problemas Com tecnologia livre E libertar o código Do que a gente tinha feito Pra espaço Em que empresas Fecham o código Ou stampid Sem troca De uma resolução De um problema deles Certo Então essa parte A gente perdeu Quanto que tu fala A maior preocupação A maior preocupação Pra mim É a nossa capacidade De conversar Com o outro Certo Esses espaços Eles acabam Tendo o problema Do messianismo Certo E o movimento Em geral No Brasil Ele sofre Ele sofre de messianismo Tu vê De veganos O pessoal Da cultura negra Passando pelo pessoal Da cultura valchesca Do antigaúcho Até o alternativo Ou qualquer outra coisa Que tu possa encontrar A gente tem O problema do messiânico Olha Nós temos a resposta A nossa resposta É a cada pessoa Se vai para o mundo Dos mundos Juntar-nos A mim Tá E o Matias A gente sempre Lutou um pouco Contra isso Tanto que a gente Não tem membro A gente não tem fundador Tu viu que Apesar de tu No começo Lá De perguntar Como é que Como membro Fundador E etc Não me identifiquei Ninguém como fundador Nem como data De fundação Nem nada Não sei como isso A gente não tem Uma estrutura A gente não tem Membros A gente não tem Membros A gente não tem Nada E isso é extremamente Importante Porque a falta De uma estrutura Também faz Tu pensar Duas vezes Quem é que é No final dos contos O Mati Harkers Ou o que que é O Mati Harkers Quando essa resposta Se solidificar A gente tem um problema Certo Então eu prefiro Que a gente Fique Claudicante Batendo nas pedras Às vezes caindo E etc Do que ter uma resposta Definitiva pra isso Porque no momento Que a gente tiver Uma resposta definitiva Pra isso A gente vai passar A ter uma missão E essa missão Passa a ser Vicente novamente É extremamente Difícil fugir disso Essa nossa capacidade De conversar Pra fora A gente conversa Muito pra fora A gente Atende Muitas demandas De conversar De conversar Fora Do Mati Harkers E tem bastante Convite Nesse sentido Ainda não temos Mais condições financeiras Talvez De dar conta De todos Esses convites E etc Mas também Existe uma necessidade De ser propositivo De machar Que eles não É propositivo Ele é reativo E esse é um problema Como é que dentro Dessa estrutura Tu passa a ser Propositivo Em vez de negativo Sem passar Por cima Das demais pessoas Se bem que no Mati Harkers A gente fez uma reunião Pra fazer alguma coisa As reuniões Que a gente fez Com uma reunião Pra fazer gente coisa A gente começa A pessoa E não sabe o que fazer E aí Quando tu Vai ver no dia É uma pessoa Que assume Essa pessoa Estabelece Determinadas coisas Outras pessoas Se agregam a isso Ficam esperando Alguém tomar uma decisão Por quê? Porque confiam naquela Pessoa Que isso aconteça O Cleber Que passou Pela Cleber aqui Fez aquele balajão Todo Ele é o cara Que foi A liderança maior Quando a gente Estava fazendo essa aula Por quê? Porque é o cara Que entendia De pintura Entendia de reboco Entendia de como Fazer uma coisa Ele era a liderança Do Marte Naquele momento E a gente Se entregava a ele Quando vai falar De música Tem um Lucas Só vai passar Por cima do Lucas É impossível Passar por cima do Lucas Quando vai falar de música Tu vai se agregar a ele Pra fazer alguma coisa Na área de música E assim Em vários Campos do Marte Uma das coisas Pra nós Que seja importante Pra gente conseguir Fazer mais coisas É a questão Da independência Financeira Consegui resolver O problema Financeiro Eu E todo mundo Paramos de pensar Como é que a gente Vai ganhar dinheiro E passamos a nos preocupar Com o que é que Vamos divertir agora Certo? Porque esse é um específico Do Marte As coisas que nos divertem São coisas pra fora São coisas pra dentro Todo mundo aqui Tem aquele projeto Que acha que vai mudar O mundo Sabe? E a gente gostou muito De perseguir esse projeto Que vai mudar o mundo Só que a gente Fica se preocupando Como é que ele vai pagar O leão No mês que vem E isso Complica bastante as coisas Do momento que tu Será que a gestão Não ajuda A organizar Para que O próprio Marte Tanto como toda financeira Consiga ser mais ativa Do que reativa Essa é uma das minhas perguntas Certo? Já não tem história De que perguntas São mais interessantes Que as respostas Então Essa é a minha pergunta Como é que tu equilibra Uma mínima organização Que não Cerceie A criatividade E a autonomia Das pessoas aqui dentro Ao mesmo tempo Que garanta A estabilidade financeira Sem sacrificar Nada do que a gente tem Esse é o ponto Esse é o ponto de equilíbrio E essa é a busca Que a gente vai fazendo Há um grande Quase seis anos E aqui no Matt Hackers Nunca houve Foram vários modelos Cara A gente passou Dois meses Discutindo um estatuto A gente pegou Estatuto de regras Fez todo mundo inteiro Fizendo todas as piadas Possíveis com o Padawan Com Idosos E etc Como o membro mais velho O cara mais novo Exame todas as piadinhas possíveis Exame um estatuto Que tentava garantir Acesso igualitário De todo mundo E etc Quando a gente acabou O estatuto Todo mundo se olhou Assim Cara, vamos rasgar isso Nunca vão ter estatuto Na vida Não Nunca vão ter estatuto Na vida Legal Porque naquele momento Que a gente fez o estatuto Enquanto a gente estava Discutindo o estatuto Era muito legal Todo mundo planejando Reagindo A discussão do outro Argumentando E etc A gente estava vivendo Marte No momento que o estatuto Ficou pronto Toda aquela discussão Estava solidificada Dali pra adiante Não tinha mais Essa discussão Dali pra adiante Não tinha mais o que pensar Dali pra adiante O mate estava Congeladinho Uma caixa preta E aí A gente quando viu Rasgar o estatuto A gente prefere continuar Brigando Pelo que é o mate Ou Qual é o nosso objetivo Até o final da vida Do que Fechar isso De uma vez Dá pra dizer Que a própria Organização Do mate Ela Nunca está sólida Ela está sempre Fluida Completamente fluida Sempre aberta Nunca fechada Cara Tu não conhece um mate Tu mesmo não conhece um mate Tu conhece vários mates Cada vez que tu chegar Nessa sala aqui Tu vai ver um mate Completamente diferente Do outro Depende das pessoas Que estão aqui No mate vai reagir De uma forma diferente Ninguém pode falar Em nome de machacra Quer dizer Todo mundo fala Em nome de machacra Só vai ter que ser Desmentido depois É o dos lemas Então Isso é uma coisa Muito interessante Assim Cada vez que tu chegar Na sala Vai ser uma completa Surpresa Vai ser um mate Diferente Cada vez que tu vier Num curso Cada vez que tu vier Numa palestra Cada vez que tu vier Numa atividade É um outro mate Um mate mais sério Uma vez Um mate mais divertido Outra vez Um mate chato Sabe Um mate viajandão Já teve Certo Mas é completamente Diferente um do outro E todo mundo Usa o nome De machacra E tu já passa Passa pela tua ideia Assim De O que que Tu pensa o mate Hapes Daqui a 5 anos Daqui a 10 anos Ou tu acha que ele não vai existir Por todo esse tempo Eu acho Que sim Que o mate A gente trabalha pra isso Meu sonho é que ele trabalhe Que ele Que ele Continua existindo Depois disso Meu sonho é que ele tenha um prédio Maior que o Vila Flores Pra Pra funcionar Com todas as maquininhas divertidas Que a gente sempre sonhou Nossa própria estação Internacional de foguetes E etc A questão Nunca foi preocupação muito Do mate O que que vai ser amanhã Entende Tipo Até quando a gente Veio essa sala aqui Foi a maior crise Do mate vagas Tá bem descrita Na tese Da Na dissertação Desculpe Da Cecília Em que A gente Sabia que o ban Queria acabar Que a gente precisava Um novo espaço E aí tinha a oportunidade De vir pra cá Mas tinha problemas Logo no início Então os donos Pediam pra gente Não Divulgar Que a gente tá vindo E aí metade do mate Continuava procurando sala Alguns já sabiam Que a gente vinha pra cá E a gente Puta que pariu Nunca mais quer viver Uma situação que nem essa Entende Então assim A gente não queria O que que vai ser daqui O que é agora Resolve esse problema A gente quer Fazer o que a gente quer fazer Entende Então Nosso planejamento estratégico Assim O planejamento de cenários Do mate É Onde a gente vai tomar cerveja No fim de semana que vem O máximo Entende Não chega Muito além disso Ao mesmo tempo Que eu digo que é Que é uma coisa fluida É solidificado também A gente gosta Disso A gente gosta Dessa fluidez É confuso É dolorido Tipo A gente às vezes Não dorme na noite Porque o Maticá Acabava que não tem Como pagar o Guel Ou de sato Mas então a gente não sabe Viver de uma outra forma É É isso aí É isso aí Então tá Joel Acho que era isso então Beleza Obrigado Valeu Pela conversa Terminamos então mais um Uma baixa tchada A última em 2017 Ano que vem A gente vai vir Com algumas alterações Encerramos um ciclo De entrevistas em Porto Alegre Com pessoas daqui E ano que vem A gente vê algumas novidades Era isso então pessoal Até mais Tchau